Ha ha, mensageiro L duplo, afirma records, sente a pressão, suave na nave Suave na nave, de rolê na sítios grave, a chitana night Chama as patrícia porque hoje vai ter baile, até mais tarde Hoje é tudo nosso, é dia de festa, liga tudo a balançagem Suave na nave, de rolê na sítios grave, a chitana night Chama as patrícia porque hoje vai ter baile, até mais tarde Hoje é tudo nosso, é dia de festa, liga tudo a balançagem Nas caixas que os pesados chegou, na quebrada é só as naves socadas no chão Suave na nave, trincos louco, trincos gravão Ha ha, as dambas curtindo o pão padrão E na quebrada virou moda, lança as rodas e cepa as mola Nas nave a 020, tala 8, cabulosa Os moleque apavora, estilo dub não é moda É pra quem tem no sangue adrenalina em quatro rodas E hoje é dia de rolê, divulga lá no Face Que mais tarde o comboio vai partir pro MagSpace Os campo fica puto, na Blitz quer parar Mas documento da nave, eu completo o DNA Tá normal, liga o xenon que a pista tá igual tapete Na cricha, no machado, depois cai pra linha verde Descendo pelo anel rodoviário, cês não aguenta Reduz só nos radar, depois é mais de 180 As damas curte o funk, batida estralando Os drama trinca nos gravão do rap esbagaçando As damas quer o whisky e neblina pro céu Os drama faz o corre, o corre é o nosso papel Acordei no meio-dia louco em plena sexta-feira A cabeça batendo, tipo os grave da sonzeira Vou ver o que que consta, vou dar um salvinos mano Dá um bip, liga nóis, vão bater um rádio puleando Que que pega meu mano, tu sumiu ontem a noite Vai indo com as Patrícia pra mais tarde, hoje é hoje O Glaucus tá também, e o careca diz que vem Chega aí pra tomar uma, tá sussurro, ó lá também Demorou meu camarada, eu vou colar pra BH Dois palitos eu tô aí, só marca eu paga um chuá Nova Lima tá mil grau, mas sei que aí tá bem mais quente Suave na nave, se é que cê me entende Colei pra bagaceira, tô de sosse, tô chavão No estilo de patrão e Deus guiando a direção Onde o nosso bonde chega é só teve curtição Zona norte, zona sul, leste ou oeste, suavão Suave na nave, se rolê nas sítios grave A chitana night, chama as Patrícia porque hoje vai ter baile Até mais tarde, hoje é tudo nosso, é dia de festa Liga tudo a balançagem Tem nas que acha que os pesados chegou Na quebrada é só as Davi socada no chão Suave na nave, trinca os louco, trinca os gravão Ha ha, as Damba curtindo o pancadão Tchau 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 Tchau